Aê, com nós não tem caô não Qualquer paixão me diverte, moleque I could be the one to make you 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 A nossa vida é assim Elas gostam desse jeito Não pago de banditão e vivo batendo no peito Tem que chegar no sapato, se é homem é sujeito Humildade, disciplina, lealdade e respeito Sou a cara da riqueza, não vivo de hospitação Tenho tudo que quiser na terra da corrupção Hoje nós guia chefão, cada ação tem reação Liberdade e os malote, essa é nossa paixão Hoje nós guia chefão, cada ação tem reação Liberdade e os malote, essa é nossa paixão Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte Desde menor, pesado, bolado, eu mesmo era o meu chefe Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte É nesse estilo, vagabundo, que as novinhas se derrete Ai eu que banco minhas mulher, vagabundo fica fruto Silicone se quiser e até bolsa da Vitor Hugo Deip, deip gente com meu nome, hoje sou o mais amado Mas se afirma, fali, amanhã sou odiado Deip, deip gente com meu nome, hoje sou o mais amado Mas se afirma, fali, amanhã sou odiado Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte Desde menor, pesado, bolado, eu mesmo era o meu chefe Qualquer paixão me diverte, qualquer paixão me diverte É nesse estilo, vagabundo, que as novinhas se derrete Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?